E aí galera, beleza? Diego Lanara trazendo mais um vídeo pra vocês e temos um novo jogo gratuito NFT dentro da Rede Remix. E o melhor de tudo é da Sandbox, rapaziada. Esse ano tá surpreendente, quem diria um jogo da Sandbox dentro da Rede Remix. A gente sabe que a Rede Remix vai passar por uma mudança, onde ela vai se tornar multichain. Ela vai conversar diretamente com todas as redes, isso contando com a Rede Polygon, BSC e todas as outras aí que a gente conhece mais famosas. E esse jogo é o Meta Toy Dragons, que já foi lançado já tem um tempo, tá rapaziada? Teve um certo hype no momento do lançamento dele e agora pode estar voltando um hype novamente, junto com o lançamento aí dentro da plataforma da Remix. Eu já fiz o meu download aqui, já entrei no jogo, vou mostrar pra vocês o básico, tá? Mas vocês podem consultar aí no YouTube aí conteúdos mais aprofundados que muita gente fez conteúdo desse jogo. Mas o que eu vou passar aqui são as dicas mais importantes, beleza? Pra você começar ali já sabendo mais ou menos o que você tem que fazer. Então rapaziada, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Galera, Meta Toy Dragons é basicamente um jogo aonde você joga ali dentro de uma fábrica de brinquedos. E você vai fazendo construções, tá? Você vai construindo aqui, ó. Ele roda bem liso, cara. É bem tranquilo, tá? Você vai... É bem intuitivo também. Ele é todo em português. Você só vai completando as missões. Quando você clica pra fazer a missão, ele mostra o que você tem que fazer. Então olha só. Tente melhorar o bloco de gema. Então você bota pra ele aqui agora. E ele vai tentar melhorar um dos blocos. Vou mostrar pra vocês aqui como que é. Vou clicar nesse meu personagem. Nesse aqui que é o meu personagem de ataque ali principal. E aqui a gente tem um bloco de gema. Que são esses blocosinhos aqui. Quando a gente clica nele, a gente pode tentar melhorar ele. Tá vendo? Eu só posso clicar aqui, ó. Posso aprimorar. Posso equipar, né? Cada um desses blocos aqui. Então olha só. Eu tenho um espaço aqui. Tem um outro sobrando. Aquele meu personagem ali. Vou botar esse daqui. Vamos lá. E equipar. Aí a missão tá mandando aprimorar, né? Eu acho que é só aprimorar. Vamos ver uma vez só. Ó. Completamos a missão. Tá vendo, ó. Tente melhorar. Aprimoramos o bloco. E já, né, completamos aqui. Ganhamos aqui nossa recompensa. Como eu falei pra vocês, tudo em português é tudo bem intuitivo. Mas tem, tá, algumas partes aqui que são bem importantes. Você vai perceber que a parte de... Essa parte aqui do canto esquerdo, a mina, ela não vai estar liberada pra você, tá? Essa parte aqui é a parte que precisa do NFT para você estar minerando aqui, tá? Você vai minerar esses cristalzinhos ali. Aquilo ali você troca pelo token lá no site. Eu vou deixar o link do site pra vocês aqui e já vou mostrar pra vocês. No resto, tá, rapaziada? É bem de boa. O jogo, ele é bem intuitivo. Ó, vai mostrando tudo que você precisa fazer aqui, ó. Possa acelerar com os cartõezinhos aqui. Eu vou usar dois cartõezinhos aqui pra vocês verem aqui. Atualização completa, eu posso editar a cidade se eu quiser. Mostra o que eu tenho que fazer, ó. Complete a exploração da etapa, né? É o modo ali, PVE. Construir um santuário dos desejos. Ele vai aqui e mostra pra gente o que a gente precisa pra estar construindo. Gente, eu comecei a jogar hoje, nessa madrugada. São agora, são sete e meia da manhã. Eu vi o anúncio, ele deu o Emix ontem à noite. E comecei a jogar ali durante a madrugada. Tem o passe gratuito aqui, né? Que a gente pode estar comprando o pago e também tem o gratuito. O gratuito, a gente já tá aqui, ó. No level set, conforme a gente vai jogando, a gente vai conseguindo evoluir ali também. Tem aqui umas recompensas que a gente consegue usar no gacha, né? Para poder conseguir mais dragõezinhos. E esses dragões aqui são os dragões que não são NFT. Mas vamos lá, tá, rapaziada? A parte mais importante pra você. Quando você entrar no jogo, você vai escolher um e-mail, tá? Você vai escolher esse e-mail. E quando você entrar aqui dentro, você não vai achar nenhum local para você vincular a sua carteira. Por quê? Você não vai precisar. Você vai pegar esse e-mail que você entrou aqui e vai vincular no site. É esse site que a gente tá aqui. Olha só, eu vou entrar com o mesmo e-mail, ó. Vai pedir o Google. Você vai logar com o mesmo e-mail que você logou lá no jogo, na Play Store ou na Apple Store. Loguei, tá, rapaziada? Só de eu ter logado, já vai aparecer aqui, ó, o nome lá do meu personagem na minha conta. E a opção da mina aparece lá no jogo também, beleza? Essa carteira aqui é a minha carteira da Metamask, beleza? Metamaskzinha aqui, que é a que eu uso. Já vinculei ela daqui pra poder, gente, já ficar ligadinhos aqui também, beleza? Aqui é o Marketplace. O que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Isso daqui, rapaziada, que são aquelas gemas que vocês viram fazendo o upgrade. A galera que tá botando aqui, tá vendendo pelo token do jogo, tá? A galera tá vendendo um pouco pelo token do jogo. Isso daqui é uma das opções de você conseguir farmar de graça. Pelo que me falaram, tá? Pelo que me falaram. Conforme você vai avançando aqui nas missões de exploração, algumas missões que você vai fazendo, você tem a chance de conseguir algumas levels mais altos. Tá vendo aqui, ó? Recompensa aleatória. Tá dando essa branquinha. Essa branquinha aqui não vale a pena. Acho que nem tem como vender lá no site. Mas essas azuis aqui, as verdinhas, o pessoal vende, né? O pessoal bota aqui pra poder vender. Porque isso aqui serve pra aumentar os teus status, tá? Dentro lá do jogo, tá? Além disso, na OpenSea, você consegue comprar as NFTs. E você pegando ela, você vai vincular aqui dentro, né? Você vai comprar ela com a mesma carteira que tá vinculada aqui. Tá vendo? Quando você comprar, ela vai vir pra sua carteira. Automaticamente, beleza? E você vai estar equipando a sua NFT. Provavelmente, ele vai aparecer pra você aqui quando ele estiver lá na sua carteira. Eu imagino, tá? Rapaziada, como eu falei pra vocês, tem vários tutoriais aí já no YouTube. Vai aparecer aqui na sua mina para você botar para trabalhar. Tá bom, rapaziada? Então, as NFTs, como eu mostrei pra vocês lá, elas estão em clay, beleza? Vamos lá. A média aqui de preço tá bem em 520, 509, 500 e poucas clays, beleza? Aqui daria mais ou menos... Vamos botar aqui a média de 550. Daria mais ou menos 520 reais, tá, rapaziada? Tá bem carinho. Mas é um jogo, como eu falei pra vocês, da Sandbox, parceria aí com o Emix, que eles agora estão, tá? Saiu aqui dentro do próprio site do Emix, o Emix e Sandbox, network integrado, Meta Toy Dragons e Saga na Emix Play. Rapaziada, isso aqui é um salto enorme. Isso aqui é algo surreal, tá, rapaziada? Os jogadores podem explorar o mundo de brinquedos e formar uma equipe com mais de 300 Toy Dragons distintos. Conteúdo inclui a criação de cidades próprias dos jogadores com materiais e recursos coletados, exploração, boss ride, dialing dungeons e muito mais. Aqui o pessoal do Meta Toy, ó. Estamos felizes por termos formado uma parceria com a Oemade. Está mudando o paradigma do mercado dos jogos blockchain. Aí tá o nome do rapaz aqui, vice-presidente da Sandbox Network. Como o jogo integrado na Emix, a plataforma líder de jogos blockchain, esperamos que Meta Toy Dragons e Saga domine rapidamente o mercado de RPG colecionáveis baseados em blockchain. Provavelmente a tendência é subir, tá, rapaziada? Sinceramente, eu acho que o preço vai subir dessas NFTs ainda. O preço, eu acho que ainda vão subir muito mais ainda, de coração. Ó, você pode ver que dá 509, 510, já pula pra 565. A gente pode botar aqui, cadê? Em atividades, pra ver se tá saindo vendas ou não tá saindo vendas. Pessoal, saiu uma há 6 dias, há 1000 clays, né, essa NFTzinha aqui. E saiu uma agora há 6 horas atrás, 524 clays. A última vez tinha sido há 13 dias. 13 dias aqui, ó, essa carteira aqui deu uma limpada aqui, ó. Deu uma limpada. Caraca, levou muito, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu uma limpada, tá? Beleza? Mas, rapaziada, é agora pode começar a subir o floor aí do Meta Toy. O floor aí que a gente diz é o preço mínimo, né, rapaziada? O preço tá salgadinho ainda, rapaziada. Depois já vem pra 600 aqui, ó. Tem poucas de 500 e pouco. Eu acho que o preço vai subir, tá, rapaziada? Galera, foi o que eu falei pra vocês. Tem muito vídeo no YouTube, muito tutorial que eu queria passar pra vocês. É um joguinho que eu gostei. Eu já tinha visto, acho que o Salles gravou, o Klein gravou, o Heidenft gravou também. Eles três postaram o conteúdo desse jogo. Vou ficar jogando, achei daorinha. Já tinha visto já alguns vídeos, já tinha achado da hora. Agora que tá na rede de Wemix, pra mim é mais fácil até de trabalhar. Então, pra mim vai ser da hora que tá jogando com vocês aí esse novo joguinho. Só lembrar vocês que lançou também às 6 da manhã o novo jogo da Wemix. O Mir 2M Grandmaster, beleza? Galera, sendo bem sincero pra vocês, não recomendo que vocês invistam. Se for entrar, entra pra tentar sugar. De todas as formas, o jogo, ele claramente foi feito lá só pra poder sugar a grana. É um jogo péssimo, horrível. Mas, né, sempre tem aquela oportunidade de fazer uma grana, porque o jogo é totalmente de graça. Então, lançou hoje. Se quiser aproveitar essa oportunidade aí. Metatoy, cara. Metatoy tem missões diárias, tem várias recompensas. Tem vários anúncios que você pode assistir aí. É um joguinho que eu achei interessante e eu vou passar a dar mais atenção pra esse projeto aqui. Beleza? Uma outra coisa que eu queria deixar pra vocês avisado é... Eu tô jogando no emulador, tá? Liso, 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 lisinho. É o emulador LD Player 9. O link tá na descrição também. Muitos de vocês perguntam qual é o emulador que eu tô jogando. Beleza? Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu e é nóis. E fui!